Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para nos ajudar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como congelar o feijão. Eu tenho certeza que muitas pessoas já sabem, mas tem também aqueles, né gente, que ainda não sabem. Então é para essas pessoas, né, que esse vídeo vai servir muito. Então continue aí no vídeo, não saia e vamos que vamos nessa meta de crescimento. Vocês sabem aquelas vasilhinhas que vêm com o extrato elefante? Pois é, agora eu tô usando elas para guardar o feijão. É uma porção assim bem básica para duas pessoas, vocês que são casal aí, né? Isso aqui dá de boa para a gente poder colocar o feijão. E agora eu vou estar mostrando para vocês o feijão que eu cozinhei aqui no fogão à lenha. E aí vou colocar as vasilhinhas tudo, né, cheinha para guardar no congelador. E tem mais essas duas aqui, a avulsa, né, que também é boa para a gente estar guardando as porçãozinhas, porque é mais fácil na hora de temperar. Gente, agora eu tô guardando o feijão que a gente cozinhou aqui na lenha, né, e ó para vocês verem. A porção é bem grande, dá para duas pessoas de boa. Vocês podem, né, aproveitar essas vasilhinhas, né, mas uma dica boa é que eu tenho para vocês, nunca coloque os alimentos quentes no congelador, espere esfriar com paciência. Enquanto estiver esfriando, você vai lá na TV, vê um pouquinho da TV e não preocupa não, deixe esfriar bem para que os alimentos não azedem, né, porque quando a gente fica guardando os alimentos, principalmente feijão, que é fácil de perder, ele azeda rapidamente. Aí você simplesmente, né, deixa ele esfriar e depois você pode estar armazenando. Gente, agora veja como é fácil tirar a cinza, né, que foi passada na panela de pressão para cozinhar o feijão. É muito prático, aí meu esposo está aqui lavando, né, é como se fosse uma película. Tira com facilidade, olha para vocês verem. Reparem bem. Tira todo o excesso e depois é só dar um brilhozinho, se quiser. Tira com muita facilidade, gente, olha para vocês verem. Coisa melhor que isso? Não tem, né? A panela fica ótima. Quase terminando, gente. Agora está dando um brilho aqui, né, que vai ficar muito boa essa panela. Vocês podem fazer aí nas suas casas, vai dar certo. E aí, gente, olha que beleza. Enxaguando ela para vocês verem. Fica limpinha e foi cozinhada coisas no fogão além. Olha o brilho. A cinza é muito boa. Pode usar aí que vocês vão gostar. Gente, aqui está o resultado do feijão cozido nas vasilhinhas do extrato elefante, né, que eu falei para vocês. E outras vasilhinhas mais que eu já tenho aqui. Arrumei tudo bonitinho para mostrar para vocês. É assim que eu coloco as porções da semana do meu feijão. Às vezes passa da semana esse tanto aqui. Mas às vezes sobra, né, para outra semana também. E é muito bom, gente, a gente já ter as porçãozinhas congeladinhas. Porque aí você não tem aquele trabalho, né, de estar colocando em vasilhas maiores para poder descongelar todo e depois dar aquela trabalheira, né. Aí o feijão vai perdendo aquelas vitaminas que tem, né, o ferro dele, né. Então, fique aí, né, com essas imagens. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo com mais, né, novidades aqui para você do meu dia a dia. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado aí da maneira como eu, né, congelo o feijão. A maneira como eu lavo a panela de pressão após, né, o cozimento. A cinza que a gente passa para estar protegendo a panela, né, e faz com que fique mais fácil para a gente tirar o carvão após, né, cozinhar no fogão a lenha. Que Deus abençoe a todos. Vou deixar o meu Instagram passando na tela para vocês. Me sigam lá também e vou deixar na descrição do vídeo o Instagram, o meu Facebook. E eu aguardo todos vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.